Veja só esta palavra do Senhor Jesus. Ele disse, Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. E depois ele fala, pelos seus frutos os conhecereis. Os, aqui, se refere às pessoas. Especialmente Jesus estava falando dos falsos. Falsos profetas, falsas pessoas, falsos trabalhadores da fé, que tinham obras, mas não tinham frutos. Há uma diferença, a Bíblia diferencia obras de frutos. Todos aqueles que têm bons frutos, segundo Deus, que opera dentro deles, têm boas obras. Mas nem todos os que têm boas obras têm bons frutos. E é importante que você saiba diferenciar isso, tanto para que você não seja enganado por si mesmo, quanto para que você também não seja enganado por outros. Vamos aqui falar primeiro de nós mesmos. Muitas pessoas se consolam, se confortam, se asseguram pelo fato de terem boas obras. Então, elas pensam assim, bom, eu sou uma pessoa caridosa, eu ajudo os pobres. Eu ajudo os pobres. Então, ela faz questão de dar uma cesta básica, ou dar cestas básicas, de fazer caridade para as pessoas com necessidades sociais. Então, elas se confortam neste fato de estarem fazendo algum tipo de boa obra. Ou, no meio religioso, a pessoa pode estar também se confortando no fato de que ela trabalha na sua instituição religiosa, e ali ela faz boas obras. Ela ajuda as pessoas, ela fala da palavra de Deus, ela ora pelas pessoas, ela até vê milagres acontecerem, bênçãos acontecerem em decorrência do seu trabalho. E ela se apoia nestes trabalhos, nestas obras, pensando assim, bom, eu sou uma pessoa boa porque, olha só, todo o bem que eu faço. Então, isso provoca o engano na pessoa que acha que as obras externas caracterizam um bem-estar interno. E nem sempre isso é verdade. Neste capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus deixa isso muito claro, muito claro. Ele falou que muitos que trabalham em seu nome terão o choque, a surpresa de suas vidas, quando diante dele, diante dele, do seu trono, ouvirão da sua boca, eu nunca vos conheci. Eles vão pleitear que profetizaram em nome de Jesus, que fizeram milagres e sinais em nome de Jesus, que expulsaram demônios em nome de Jesus. Eles vão pleitear todas as obras que eles faziam. Mas Jesus vai dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Em outras palavras, vocês usaram o meu nome, vocês usaram a minha palavra, mas vocês não viveram, não havia fruto em vocês. Havia obras, mas não havia fruto. Então é importante que a pessoa, que todos entendam, que boas obras podem ser fingidas. O famoso traficante Pablo Escobar era e ainda é amado, apesar de morto, na sua cidade e em muitas partes da Colômbia, porque apesar de estar vendendo drogas e destruindo a vida de muitas pessoas e causou uma comoção no país no auge da sua atividade, ele era e ainda é amado porque ele construía escolas, ele ajudava as pessoas pobres, ele pegava parte do seu dinheiro que ele ganhava com o tráfico de drogas e ajudava as pessoas pobres. Então ele era amado pelas pessoas pobres. Ah, ele vende drogas, tudo bem, ele é criminoso, mas ele ajudou a gente. Você vê como as pessoas são. As pessoas estão preparadas a suspender o juízo, suspender a razão, a ética, os bons princípios, a moral, desde que elas ganhem alguma coisa. Infelizmente, o ser humano é assim. Dá uma migalha para ele e ele fica feliz. Não importa se quem deu a migalha foi o diabo, se quem deu o pão amassado foi o diabo. Não importa. Ah, pelo menos eu ganhei esse pão amassado aqui. Então, fazer caridade é algo que pode ser fingido. Muitos políticos, por exemplo, se gabam de estar ajudando o povo. Eu fico sempre... Eu acho muito curioso, né? O político vai lá numa cidade, vai lá inaugurar uma obra, ele vai lá anunciar alguma benfeitoria que ele está fazendo para aquela cidade, para aquela comunidade, aquele estado, etc. Ele vai lá, coloca o nome dele, coloca a foto dele, etc. Como se ele estivesse fazendo alguma coisa. Mas o dinheiro é de quem? Eu te pergunto, o dinheiro é de quem? Quem pagou por aquela obra? Não é o povo? Então, por que o político está pleiteando glória por estar fazendo nada mais, nada menos do que a sua obrigação? Que, aliás, muitas vezes não foi feita nem a sua obrigação. Porque se for olhar tudo e tudo mesmo, vai ver que do dinheiro do povo, muitas coisas foram para outros bolsos que não deveriam ter ido. Mas está lá, pleiteando. Olha como eu ajudei os pobres. Olha como eu ajudei... Pois é, mas é obrigação. Você ajudou, você ajudou com o dinheiro dos outros. Não é? Então, é fácil ajudar com o dinheiro dos outros. É fácil você ajudar alguém pegando o dinheiro de outra pessoa e dando. Então, a obra de caridade pode ser fingida. A obra de caridade pode ser usada para enganar as pessoas. A obra de caridade pode ser usada até para enganar a própria pessoa. Olha como eu sou uma pessoa boa, caridosa. Eu ajudo os pobres. E Jesus fez questão de dizer que essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. Porque o que ele procura de verdade não são primeiro as obras. Como eu disse, quem tem os frutos, quem é uma árvore boa, tem obras boas. É natural. Você não pode impedir que a pessoa que é de fato boa faça boas obras. Isso é a consequência de quem está dentro dela. Mas ela não se apoia nisso e nem se vangloria disso. Porque o que realmente conta diante de Deus é o interior da pessoa. O fruto que vem de dentro da pessoa. O fruto. Esse fruto não dá para ser fingido. Esse fruto você não pode comprar com o dinheiro dos outros. Não é? Enquanto que você pode pegar o dinheiro de alguém e fazer uma grande caridade, você não pode usar dinheiro, por exemplo, para produzir fruto, para produzir, por exemplo, perdão. Não tem dinheiro que compre perdão. Você não consegue com todo o seu dinheiro comprar o perdão de alguém ou conceder o perdão para alguém. O fruto ele, o fruto da pessoa que é de Deus, que é nascida de Deus de verdade, é um resultado da raiz onde ela está plantada. Quando a pessoa é plantada na palavra de Deus, plantada no reino de Deus, plantada no espírito de Deus, quando ela foi gerada, a sua semente foi gerada pelo espírito de Deus, então é natural que de dentro dela, como uma árvore, naturalmente produz o seu fruto, é natural para esta pessoa que tem fruto produzir esses frutos do seu caráter divino. Então é natural para a pessoa que é uma boa árvore perdoar, ter um caráter ilibado, não viver na mentira, no engano. É natural para a pessoa que tem esse fruto obedecer, ela sabe obedecer, ela sabe ser uma pessoa que segue leis, como também uma pessoa em autoridade, sem pisar, sem humilhar ninguém. Ela sabe, ela tem o fruto dentro dela, ela sabe ser fiel, fiel, leal, porque lealdade, fidelidade é fruto, é fruto de uma pessoa que tem o caráter como o caráter divino, que é o caráter fiel, caráter verdadeiro, honesto, que prima pela verdade, prima pela justiça, pelo que é certo, prima pela disciplina, pela ordem, não fica buscando o jeitinho, vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, o que importa, os fins justificam os meios, não, não existe isso no interior da pessoa que tem os frutos, ela está ligada com a raiz que é o próprio Deus, então o caráter de Deus está nela, o caráter de Deus está nela, e você tem que olhar para si e ver se você tem os frutos de uma pessoa que é de Deus ou se você está apoiando-se nas suas obras e achando que é de Deus por causa delas, e ao mesmo tempo cuidado com as pessoas ao seu redor que tem muitas obras, que fazem muitas obras, fazem o bem, mas fazem o bem para ganhar o coração das pessoas, fazem o bem para ganhar algum tipo de crédito, de privilégio, de vantagem sobre as pessoas, não fazem o bem porque querem de fato fazer o bem, fazem o bem, usam o bem para os seus próprios maus interesses egoístas, cuidado com elas, a palavra do Senhor Jesus foi acautelaivos delas. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.